O Conselho Fiscal já aprovou. Cabe agora ao Conselho Deliberativo dar o ok para que o empréstimo ponte do início da parceria do Vasco com a 777 Partners possa cair na conta. Você vai ter os detalhes de como isso aconteceu. E vamos também saber de como está a relação da holding norte-americana com o Gênero da Itália. Nós vamos até a Itália ouvir um jornalista que vai dar informações importantes. Será que a gente está sendo muito duro na avaliação ou não? Eles estão pisando na bola já na Itália. Vamos saber dessas informações na sequência do News. Técnico Zé Ricardo quer manter o time, quer dar entrosamento a 11 titulares no jogo de sábado contra o Fluminense. O Meio Campo Juninho vai falar sobre isso. Vamos ouvir também o Anquinteiro. Cara feia, cara dura, cara de xerife, mas com uma vontade enorme de ajudar. Com muito tesão para jogar na colina e manter a tradição dos últimos bons colombianos. Vamos falar até da ferroviária de Araraquara, sim, daqui a uma semana tem jogo da Copa do Brasil. E o Maracanã, hein? Aquela situação da licitação, hein? A gente foi lá atrás cavucar para saber. E aí, o Vasco vai ou não vai gerir o maior do mundo com os demais clubes da nossa cidade? A gente conta sobre esse assunto já, já na sequência do News. Que vem depois dela. Faz a tua aí, guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma. Um grande abraço, um abraço gigante. A todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos está entrando no ar o nosso Avene News. O nosso vídeo de toda noite que você gosta, curte e principalmente valoriza. Grande abraço a todos vocês que compartilham esse link. Vocês que espalham as notícias do canal Atenção Vascaínos por aí. Muito obrigado pelo carinho e pela amizade. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. O que você está esperando? Participar de lives? Participar sexta-feira do News? Da live tradicional de segunda-feira? Por exemplo, pré-jogo e pós-jogo? E aí, o que está faltando? Ou então, seja membro para ser também do grupo de Telegram. Você estará no arquibancada do AVI. Olha só que maravilha. Fora poder participar da grande festa do dia 28 de março de comemoração de três anos do canal Atenção Vascaínos. Uma marca estabelecida, consolidada, de crédito e de muita informação. Venha com a gente. O News está entrando no ar. Quero dar o recadinho da OneFootball para você. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? Ainda não? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Você entra lá e vai ter um aplicativo que tem transmissão de jogos carioca, paranaense, catarinense e também os campeonatos europeus. Polônia, Irlanda do Norte, Dinamarca e a Bundesliga, que é um campeonataço. O que você está esperando? Além do mais, você pode personalizar. Coloca ali Vasco da Gama e você vai receber no seu telefone toda hora um aviso de que tem uma notícia do Vasco. Eu sou assim. É muito legal, é muito informativo. Fora os scouts, os números, a OneFootball está dando show de bola. Olha, forte, motivado, inteligente nos pensamentos e pronto para ajudar. Assim se apresentou hoje Juan Quinteiro Fletcher, colombiano de Cali, de 26 anos de idade, 1,84m. Zagueiro com cara de mal, pinta de xerife, fiscalzão da área, né? Mas com o coração aberto para vencer no Vasco. Segundo ele, um clube gigante. Feliz primeiro de estar aqui nesse clube gigantesco, né? Que é o Vasco. Ah, tinha acompanhado já quando você me falou, fez contato comigo. Já de primeira comecei a olhar o time, a olhar os jogadores. Já conheci a UC também, trabalhei com ele no Fortaleza. E quando me falou, não pensei duas vezes, né? Falar que queria vir, que queria estar no projeto dele. Ele apresentou o projeto para mim também. E tá, estou aqui para ajudar e para fazer meu melhor, né? Para mim e para o clube. Juan Quinteiro fala que já está pronto para jogar. Mas sobre titularidade, quem define é Zé Ricardo. Primeiro, fisicamente, estou bem. Entrando no grupo já, não é a mesma coisa você treinar sozinho que treinar com o grupo, né? Mas estou bem. Então, acho que já estou no B, estou à disposição do míster, do C. E qual é a segunda pergunta que você me fez? Ah, acho que isso vai no tempo, né? Acho que isso vai de a pouco. Eu estou aqui para trabalhar, estou aqui para treinar 100% dia a dia, sabe? E já o momento de jogar, vai chegar o momento. Ele vai tomar a decisão no momento correto que ele veja que tem a possibilidade de jogar, sabe? Ele tá acompanhando o time, tá de perto vendo o time. E defende os companheiros de defesa. Ah, a defesa não anda muito boa e aí você precisa entrar para melhorar? Olha só o argumento do gringo. Bom, eu vou até falar desde que eu cheguei aqui, né? Agora são dois jogos sem tomar gol. Acho que o time está encaixando cada dia mais. O C tem uma ideia de jogo muito boa, tanto defensiva como para o ataque. E eu penso que o mais importante é formar aqui uma família, sabe? Formar um grupo com mentalidade ganadora, tanto em defesa como em ataque. Porque para o primeiro defensor da gente vai ser o Nenê, vai ser o Raniel lá na frente, sabe? Não é só os quatro de atrás. É todo o time que tem que defender e todo o time que tem que atacar. Eu vejo o futebol assim, né? Assim que eu tô aqui para ajudar, para aconselhar os meninos. Tem muitos meninos da base também que tem que ajudar eles, levar eles para dar o melhor também. E tô aqui para ajudar, para dar o melhor. Acho que já é o meu quarto ano aqui no Brasil. E, porra, é ido bem, sabe? Nos clubes que passei, acho que foi bem. Aprendi muito também no futebol brasileiro. Assim que eu tô aqui para ajudar o Vasco e meus companheiros. O Vasco, que já teve colombianos recentes que fizeram muito sucesso. Fred Guarim, Riascos, Oswaldo Henriquez, o Boca Negra. Olha, ele sabe da história desses gringos, até conviveu com alguns. E sabe que precisa fazer também a sua história no Vasco. Ah, conosco, né? O Fred, por aí, compartilhei com ele, acho que uma vez na seleção, com o Peckerman. O Riascos é de uma cidade conosco também. Tem vários colombianos que foram bem já aqui no Vasco, né? Tem história. Não falei com eles, a verdade. Quando você falou comigo, não duvidei em falar que sim para chegar aqui no clube. Eu sei que o clube estava passando por uma dificuldade no momento, mas é um clube gigantesco, né? Um clube que tem uma história gigante, que é um gigante do futebol brasileiro, do futebol mundial e sur-americano. Assim que não duvidei em falar que sim para uma camiseta como essa aqui. Juan Quinteiro, que tem toda a pinta daquele jogador durão, daquele jogador firme em campo. E não poderia deixar de falar da rivalidade contra Fluminense e Flamengo. São clubes que tem jogadores importantes, né? Tem sua história também aqui no futebol brasileiro, mas como eu sempre falo, quando a gente entra lá 11 contra 11, são 11 homens contra 11 homens, sabe? A gente tem que defender essa camiseta aqui até o último minuto. Tem que dar tudo por tudo. E isso que a gente tem independente, se joga contra Flamengo, se joga contra o Dax, se joga contra não sei quem, sabe? A gente tem que entrar com essa mentalidade sempre de ganhar todos os jogos e dar o máximo sempre. Tá pronto pra jogar a fera. Luiz Henrique também. Os dois estão no bid. Estarão à disposição do técnico Zé Ricardo para o jogo de sábado contra o Fluminense. Jogo que a gente vai falar já já no segundo bloco. Mas olha, eu vou trazer aqui informações da busca do Vasco. Era antes pelo camisa 9. Já achamos. Agora é pelo camisa, sei lá, porque o 7 é o Bruno Nazário. Mas o Vasco está atrás de um jogador de lado de campo, sim. Carlos Brasil está atrás. Departamento de análise de mercado do Vasco, todo mundo correndo atrás. Eu posso garantir ao torcedor que tem mais de 10 jogadores sendo mapeados. Mas a informação que eu tenho hoje, eu vou até colocar diferente daquilo que disse há algum tempo atrás. Porque havia uma possibilidade, sim, do Vasco conseguir um atleta até um pouquinho antes da Copa do Brasil. Mas olha, acho que não vai rolar, não. Eu hoje conversei com o Carlos Brasil e vou dizer claramente aqui o que ele me disse. Se vier alguém, campeonato brasileiro. E por quê? Porque não adianta trazer agora, porque agora os jogadores ainda estão jogando os campeonatos estaduais. E de repente, para trazer um jogador agora, apenas para dar uma satisfação, só se ele estiver livre. Mas os jogadores bons que estão jogando o campeonato estadual, o Vasco vai monitorar até o final. Quem sabe, até com esse dinheiro que a gente vai falar já já, na sequência do News, que está para entrar, não pode fazer um aporte e contratar um jogador desse. Trazer um jogador maior, um jogador grande, para esse lado de campo. Mas o que eu procurei saber é, características, como vai ser esse jogador? E a ideia é a seguinte, primeiro aspecto, tem que ser bom, claro. Não tem essa coisa de é baixinho, é grande, é pequeno, é magrinho, é gordinho, não. Ele tem que ser bom. Se ele for bom, é a prioridade. Mas é claro que a ideia é trazer um jogador veloz, um jogador de drible, um jogador quebra-linhas, um jogador que alongue o campo. O Vasco tem jogado muito do lado esquerdo. Quem viu a nossa live ontem com o técnico Zé Ricardo, o Jean Faís, que até falou isso com ele, e ele concordou. O Vasco está muito capenga para o lado esquerdo. Anderson Conceição tem uma saída de bola melhor, que cai no pé do Nenê, que cai no pé do Gabriel Peck. Do lado direito, não existe isso. É pouco, a saída de bola com o Ulisses é mais mascada. O Vasco precisa alongar mais o seu jogo para não ficar um time manjado. E para isso, precisa de um jogador por ali. Um jogador pelo lado direito que aprofunde, que seja um desafogo. Principalmente para Juninho, que está jogando ali, e também para o Everton, que tem sido um jogador de apoio pela direita. Esse é o estilo de jogador que o Vasco quer. E a ideia, realmente, é trazer para o Campeonato Brasileiro. Volto a dizer, todos esses jogadores que estão sendo especulados, muitos jogadores, destaques do Campeonato Mineiro, jogadores destaques do Campeonato Catarinense, Paranaense, do Campeonato Paulista, todo mundo sendo monitorado. Às vezes, o empresário se empolga e acha que a coisa vai rolar e solta. E aí mesmo que mela, o ideal é ficar quieto. Mas, nesse instante, o Vasco não vai contratar ninguém, pelo menos para esse final de Campeonato Carioca. Vai contratar sim para o Campeonato Brasileiro, entre dia 8 e dia 9, para a estreia contra o Vila Nova, aqui no Rio de Janeiro. A situação hoje é essa. Mas que o Vasco quer, quer um atacante de lado de campo, de pé direito, driblador, que seja um rompe-linhas, um jogador que possa realmente abrir e alongar a formação, a maneira de jogar do time de Zé Ricardo. E já já no próximo bloco, a gente vai falar sobre o time do Vasco, a ideia de manter uma equipe para dar entrosamento. E vamos ouvir o meio campo Juninho. Todo o seu potencial vai falar aqui no News. E já já também vamos falar da 777 Partners, lá na Itália. Será que estou fazendo um trabalho legal? E também vamos falar sobre a aprovação do empréstimo Ponte, que agora depende do Conselho Deliberativo para cair na conta Cruz Maltina. A gente volta já já, depois daquele recadinho importante do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se liga. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net barra FGTS para uma simulação ou pelo WhatsApp 021-99756-1562. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas. De novo, garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. Na abertura desse segundo bloco, eu quero dar o recadinho do Renda Extra para você. Você ainda não baixou o curso? Olha, você está perdendo dinheiro. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Entre lá, R$ 47 você paga para fazer o curso lucrando em home office. Trabalhando, ganhando dinheiro em casa. Você tem uma equipe de suporte que vai dar toda a assistência para você, para você trabalhar no conforto da sua residência. Tendo um bom celular, tendo um bom computador, com boa internet, você trabalha tranquilamente, sem precisar ir para a rua, sem pandemia, sem patrão. Olha só que maravilha. Você pode ser dono do seu próprio negócio. É só você começar a fazer o curso. Tem uma equipe de suporte, vai dar assistência. Mas mesmo assim, você não conseguiu aprender? Eles devolvem o seu dinheiro. O que você tem a perder? Absolutamente nada. Você tem muito a ganhar. Faça o curso lucrando em home office e comece a ganhar o seu dinheiro. O Vasco joga sábado contra o Fluminense. Mais um jogo importante, o segundo clássico cruzmaltino, nessa Taça Guanabara. O jogo acontece às 5 horas da tarde, sábado de Carnaval, no estádio Engenhão, estádio Newton Santos, contra o Fluminense, um adversário tradicionalíssimo. O técnico Zé Ricardo vai ter 3 reforços que não jogaram contra o Aldax. O meio-anenê, o meio-atacante Bruno Nazário e o volante Juninho. Juan Quinteiros e Luiz Henrique, como dissemos do primeiro bloco, também estão garantidos. Sobre os dois jogadores que estão lesionados, falei hoje com o doutor Gustavo Caldeira, médico do Vasco, chefe do departamento médico cruzmaltino. E ele me disse, olha, o Yuri é muito difícil voltar contra a ferroviária. O tornozelo ainda está dolorido. Aquela queda do jogador do Boa Vista em cima do tornozelo do Yuri matou o volante cruzmaltino. Já Vitinho me disse, doutor Gustavo, tem muito mais chances de estar à disposição do técnico Zé Ricardo para o jogo da próxima quarta-feira contra a ferroviária pela Copa do Brasil. Aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa um jogo treino entre o time profissional do Vasco e o time sub-20. Você está vendo aí uma foto. No primeiro tempo, o Vasco principal começou com Rolz, Léo Matos, Quinteiro, Zé Vitor e Riquelme, Zé Gabriel, Luiz Henrique, Laranjeira, Isaac, Figueiredo e Getúlio. O time sub-20 com Cadu, Igor, Vitão, Roger e Julião, Lucas Eduardo, Raí, Marlon Gomes e Marlon Santos, Tavares e Cachoeira. Getúlio fez o gol do time profissional, Tavares empatou o primeiro tempo 30 minutos 1x1. No segundo tempo, modificações. O time principal com Vanderlei, JP Galvão, Cangá, Pimentel e Julião, Andrei, Galarça, Laranjeira e MT, na frente Isaac e Figueiredo. O time sub-20 com Pablo, Werley, Vitor Hugo, Cauã e Matheus, Rodrigo, Caio e Pereira, Eric Marcos, Léo Guerra e Jordan. Laranjeira e Figueiredo fizeram para o time principal no final 3x1. E um detalhe importante, o técnico Zé Ricardo vem repetindo o time, querendo dar padrão. E não estranhe se, de alguma forma, ele voltando com Nenê, Nazário e Juninho, ele repita aquele time que vinha jogando, talvez com o Matheus Barbosa, como o primeiro volante, enfim, porque ele quer dar conjunto a essa equipe. Hoje, quem participou da entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa foi também o meio campo Juninho. E ele fala sobre essa manutenção de time, essa ideia do técnico Zé Ricardo de dar jogo a 11 titulares. Colocar ali poucas modificações num time para dar padrão. O que você acha disso, Juninho? Para mim é importante, né? Ele ter a cara do time, ter a cara do time dele, ele poder confiar na gente, nos jogadores. Ele ver o melhor para o time, né? Para poder jogar e poder ganhar e fazer a nossa parte que chegar aí na semifinal do campeonato e no brasileiro poder ganhar um acesso aí. Juninho, que tem chamado muito a atenção o aspecto físico. Aliás, é algo que pode ser um diferencial para esse jogo, porque o Vasco tem a semana toda cheia. Treina, inclusive, amanhã em São Januário. E o Fluminense está jogando hoje na Colômbia, viagem. Juninho também fala sobre isso, a questão do condicionamento físico. A começar pelo dele. está cada dia melhor na parte física, hein, Juninho? Para mim está sendo muito importante, né? Era uma das minhas metas para 2022. Consegui jogar 90 minutos, já que ano passado eu não conseguia fazer jogar o jogo todo. E também continuar mantendo alto padrão de jogo, conseguir jogar bem todos os jogos, manter a regularidade. Para mim está sendo isso muito importante. e ir para o treinador também, poder ver que ele está confiando em mim. Isso é muito importante para mim. Espero continuar assim. Sobre o Fluminense, normal, preocupação de um time que está se montando, de um time que tem um técnico que o Vasco conhece muito, Abel Braga. Tem jogadores também muito conhecidos da torcida Cruz Maltino, o melhor deles e o maior deles, Germancano, que foi jogador do Vasco até o final do ano passado. E o Vasco precisa quebrar um tabu, hein, porque normalmente o Fluminense é que é o freguês. Mas o Vasco não ganha no Fluminense, não tem pouco tempo não, tem muito tempo. Desde o dia 20 de julho de 2019, você está vendo aí a foto de Leandro Castan, que fez o gol de empate. Leandro Castan fez o gol de empate Juninho, fala sobre o jogo, sobre o clássico contra o Tricolor. A gente sabe que o Fluminense é um time bom, né, eles estão aí na primeira divisão, estão para jogar o Libertadores, eu acho. Então é um grande desafio para a gente, a gente vem trabalhando para isso, o maior desafio para a gente até o jogo Botafogo. Agora virou o Fluminense, a gente espera conseguir os três pontos, respeitando o time deles, sabe que o time deles é bom, a gente vai para brigar. A menor orçamento é conseguir logo a classificação para a semifinal e ganhar os três pontos aí. Sobre o treino amanhã em São Januário, um campo do CT está parado, está em reforma e o outro está um pouco mais castigado. Amanhã vai ter mais volume de treino, perguntei ao técnico Zé Ricardo. E como não tem jogo tão cedo em São Januário, porque o Vasco vai jogar com o Fluminense no Engenhão, depois vai pegar a Ferroviária fora, provavelmente o Flamengo também não vai ser em São Januário, dá para treinar em São Januário e o treino vai ser lá. Por isso, o treino dessa quarta-feira será na Colina História, que na quinta-feira os treinos voltam ao CT Moacir Barbosa. Já já no próximo bloco, a gente vai trazer uma entrevista com um jornalista italiano, vamos falar direto de Roma. Ele sabe muito de futebol e vai falar sobre a 777 Partners no Gênoa. Será que é para a gente confiar? Será que é esse monstro todo? De repente o Gênoa não está bem e os caras não estão sendo competentes? A gente vai trazer essa discussão aqui. Também vamos falar sobre a notícia do dia. O Conselho Fiscal do Vasco aprova o empréstimo que veio para, nesse instante, começar essa parceria Vasco e 777 Partners. e a gente vai contar todos os ritos, aquilo que é necessário para que agora o Conselho Deliberativo dê a aprovação final. A gente volta já já aqui no Aveniros. Você sabe que a gente lançou uma loja virtual com produtos exclusivos do canal Atenção Vascaínos? Você quer ter uma camisa do canal Atenção Vascaínos? Quer ter, por exemplo, uma caneca? Eu tenho aqui no meu cenário uma caneca do canal Atenção Vascaínos? Pois bem, procure a loja virtual do canal Atenção Vascaínos. loja.atençãovascaínos.com loja.atençãovascaínos.com e você pode comprar produtos exclusivos. Vá lá, faça a sua compra e você vai ter todos esses produtos. Não tem o porquê de você não estar vestido a caráter com a camisa do Atenção Vascaínos e tomando o seu café ou a sua cerveja ou o seu refrigerante com a canequinha do Atenção Vascaínos e mais produtos vem aí. Compre, ajude o canal, esteja junto com a gente, são produtos exclusivos feitos com muito carinho para você. Visite e compre na loja virtual do AVE. A 777 Partners é a empresa que assinou ontem um acordo com o Vasco da Gama para ser dona de 70% da sociedade anônima no futebol. É uma empresa que administra mais de 9 bilhões. É uma holding com vários serviços. Serviço de saúde, serviço de entretenimento, enfim, serviços em geral. E está entrando no esporte. Ela é muito boa em mídia e entretenimento. Mas está entrando no esporte. Quer aportar mais clubes, como o Red Bull faz e como o Grupo City também faz. Para isso, entrou no Sevilla da Espanha com 15%. Sócio minoritário. Tem dificuldades ali de poder colocar o seu nome, a sua força por ser ainda pequeno. Já no Genoa da Itália, o papo foi outro. No Genoa, o 777 Partners, a holding, conseguiu comprar o clube por 99,9%, praticamente 100%. Segundo a imprensa italiana, em setembro de 2021, foi concretizada a compra por 872 milhões de reais do clube da cidade de Genova. assumir dívidas e acabar principalmente com uma era de um mandatário que estava no clube há 18 anos. Foram investidos 21,8 milhões de euros que conseguiram de alguma maneira trazer alguns jogadores nesse momento em que o Genoa está em dificuldade. Cinco jogadores foram contratados, mais quatro jogadores foram colocados como emprestados, nove nessa janela que é a janela mais fraca. Mas olha, a situação não é fácil, o Genoa está passando um momento muito difícil, não é um momento tranquilo, não consegue sair da lanterna, não ganha há 12 jogos, ganhou agora na Copa da Itália da Selenitana, mas mesmo assim é muito pouco. Já trocou de treinador, trouxe o famoso, ex-atacante da seleção ucraniana Tchevchenko, não deu certo, durou poucos meses, já trocou o treinador, está tentando ajustar o seu trabalho inicial. E olha, eu acho que a discussão é muito boa para a gente colocar aqui, por isso que a gente gosta aqui no canal de ouvir as pessoas próximas, quem vive, quem convive, quem pode dar opinião com um embasamento sobre esse tema. E esse tema sobre a SAF e principalmente o investimento exterior no clube, como foi a 777 no Gênova, a gente vai ter que ouvir alguém de lá. E a gente vai até a Itália com um jornalista que eu conheço bastante, Emanuele Panti, que é um jornalista italiano, com quem já convivi durante algum tempo. E o Panti é um amante do futebol, convive, é romanista, trabalha em Roma e é torcedor da Roma, mas conhece muito o futebol. E eu fiz questão de levantar para ele duas perguntas que são muito recorrentes aqui, sobre essa parceria da 777 com o Gênova. E a primeira, qual é a análise, Emanuele, que você faz do início do trabalho da 777 no Gênova. Deram resultado? Você acha que entrando em setembro é justo julgar o trabalho deles nesse momento? E o 777 que acabou de comprar o Gênova é um grupo novo que acabou de ingressar no futebol italiano. Como vocês devem saber, tem uma pequena participação no Sevilla. Portanto, até agora não se sabe muito deles, porque o tempo de entrada dele no futebol italiano é curta, inclusive entrar em uma fase bem complicada, porque é no meio da temporada, portanto fica difícil de organizar, planejar e desenvolver o trabalho. Portanto, acredito que nessa fase eles estão planejando, ou pelo menos devem estar planejando para a próxima temporada e poder desenvolver o objetivo que eles pretendem fazer com o Gênova. Óbvio, eles fizeram várias declarações que pretendem renovar, construir e criar um Gênova poderoso, mas até agora e por falta de tempo e por complicações na época não fizeram muito, mas iria ser até difícil de fazer nessa fase. Portanto, hoje fica complicado dar uma análise do que eles fizeram ou o que eles vão fazer. Está tudo em uma fase primordial. Para poder dar uma resposta, dar tempo a eles de trabalharem e ver qual for o trabalho deles. Manoel conversou comigo, Flávio, o modelo que o Brasil abraça agora já é antigo aqui. Na Itália existem vários clubes, quase todos com donos, todos são donos, todos vendem as suas partes, mas a grande maioria com donos. E eu perguntei a ele, como é que você vê a entrada desse possível modelo no futebol brasileiro? Você acha que é a solução ou não? Pode no modelo associativo ainda dar jeito? Você acha que o futebol brasileiro vai casar com esse modelo da SAF? Emanuele? Sim, eu acho bom que no futebol brasileiro esteja vivendo uma nova fase, que se possa ter o ingresso de empresários dentro do clube e os clubes brasileiros estavam sofrendo dívida muito grande, portanto, agora, ter uma sociedade de empresários ou de um símbolo empresário que possa ingressar em um clube, reformar, organizar e botar todas as contas em ordem, tirar as dívidas, acho isso bom, né? E, claro, que isso de um ingresso de um empresário, de um grupo de empresários, caso sejam vários, isso não quer dizer que o clube vai estar perfeito, porque tem vários exemplos no futebol italiano ou europeu de empresários que não fizeram um bom trabalho, não desenvolveram uma boa temporada, criaram dívida e não ganharam nada, portanto, depois, o ingressar não é necessariamente a solução a todos os problemas que pode ter um clube, mas pode ser que ele se resolva, tudo depende da capacidade dele poder desenvolver o trabalho dele e a capacidade de desenvolver. Está aí a opinião de alguém que conhece, alguém que vive o dia a dia. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que é justo fazer um julgamento de uma empresa que entrou em setembro? O argumento é de que a janela, essa janela para nós de início do ano, para eles de meio de temporada, não é a melhor. Talvez tenha que se esperar a janela do meio do ano que é início de temporada para eles quando eles fazem sim as grandes contratações. Nesse instante, só jogadores que estão sem clube ou então jogadores que brigaram com os clubes que detêm os seus direitos federativos, aí sim você pode contratar alguém melhor porque senão vai ser a xepa da xepa mesmo. Talvez para o meio do ano, com uma janela mais aberta, possa se sentir a força da 777 Partners. Qual é a sua opinião? E olha, a notícia de agora, a gente inclusive já divulgou no nosso Twitter, é de que o empréstimo Ponte, que chegou de 70 milhões desse primeiro acordo do Vasco com a 777 Partners, já está liberado para apreciação do Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal, através do presidente João Marcos Gomes Amorim, se debruçou desde ontem pela manhã quando a notícia explodiu aqui no Brasil na situação de liberação desse aporte e recomendou agora no final da tarde a aprovação na íntegra do empréstimo de 70 milhões de reais. Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, já solicitou a reunião do Conselho para a quinta-feira entre 19 e 19h30. Ali, o Conselho vai ratificar ou não a aprovação desse valor. Em sendo referendado dado o ok, em uma semana o dinheiro estará na conta diretamente. É um acordo feito com a 777 Partners. Esse valor se deprecia dos 700 milhões de investimento. Caso passe a SAF, 630 ainda serão aportados. Se a SAF não passar, esses 70 milhões serão pagos pelo Vasco com um empréstimo, com juros normais de mercado. A gente não tem ainda essa informação, qual é o nível para esse pagamento, mas é o que vai entrar na dívida do Vasco, esses 70 milhões. E muita gente perguntando, esses 70 milhões serão exatamente para quê? para pagamento de dívidas, gente. Acertar salários de funcionários, acertar salários de jogadores, dívidas antigas, por exemplo, Germancano, Castan, jogadores que saíram do Vasco com dívidas enormes e muitos outros. Acertar isso, acertar fornecedores, comida, transporte, serviços em gerais dentro do clube, muita coisa atrasada. Mas também há uma expectativa e quem viu ontem a nossa live ouviu o técnico Zé Ricardo colocando, o presidente Jorge Salgado me disse há 10 dias quando estava indo para os Estados Unidos que quando voltasse teria sim condição de fazer investimentos para reforçar o time. Então pode ser que esse dinheiro também seja usado para a contratação de jogadores ou pelo menos para a busca de jogadores para reforçar a equipe para a Série B. Mas a notícia desse instante é exatamente essa. A notícia é o Conselho Deliberativo na quinta-feira vai dar o ok ou não ao parecer do Conselho Fiscal da liberação do presidente do Conselho Fiscal para o empréstimo Ponte que foi passado pela 777 Partners ao Vasco da Gama de 70 milhões de reais. Já já no último bloco a gente vai trazer mais informações do Vasco da Gama. E aí? Está muito bem informado no nosso AVENEWS? Então faço um convite especial para você. Amanhã do canal Atenção Vascaínos e também do AVMAS é comigo o Acorda Vascaíno às 7 da manhã e logo o nosso Bom Dia Gigante às 10 com muitos detalhes e sempre com muito respeito a você que está aí do outro lado. Se liga! Às 7 da manhã tem o Acorda Vascaíno lá no AVMAS e às 10 horas da manhã tem o Bom Dia Gigante aqui no canal Atenção Vascaínos. Se liga, galera! E para encerrar esse AVENEWS de hoje duas informações. A primeira em relação ao Maracanã. Em fevereiro ainda pode acontecer uma nova posição do governo quanto às propostas de licitação do Maracanã. Lembra que o Vasco apresentou aquele projeto lá no final do ano passado em torno de setembro ou outubro apresentou em audiência pública levou como ideia de fazer parceria o governo está sem ainda responder mas há essa expectativa. Deve ser feita uma nova audiência pública e o prazo para definição abril-maio para que se saiba quem vai gerir o Maracanã. O Vasco mais uma vez está muito interessado e a informação que a gente deu ontem a 777 Partners tem interesse também em aportar em ajudar o Vasco a ter sim o seu futebol jogado no Maracanã. No caso a SAF quer São Januário para a reforma mas quer também jogos no maior estádio do mundo. E olha para a gente não perder o fio porque daqui a uma semana tem Vasco da Gama e Ferroviária de Araraquara em Araraquara no estádio Fonte Luminasa no interior de São Paulo jogo único da Copa do Brasil nessa fase nós vamos começar a trazer informações do nosso adversário porque já está jogando e bem o Campeonato Paulista tem jogo no final de semana e nós vamos até o portal R.C.I.A. de Araraquara que cobre a Ferroviária o repórter Rafael Zocco estará trazendo informações sempre aqui no canal Atenção Vascaínos para vocês a respeito do nosso adversário como é que está a Ferroviária já se preparando para o jogo da semana que vem fala Rafael Atenção Vascaínos estou aqui para falar um pouco sobre a Ferroviária que enfrenta o Vasco pela Copa do Brasil a partida acontece na próxima quarta-feira dia 2 de março às 9h30 da noite aqui na Fonte Luminosa apresentar um pouquinho do elenco da Ferroviária que é comandada pelo técnico Elano Blumer o ex-jogador que marcou época no Santos na sua equipe existem algumas figurinhas conhecidas do cenário nacional e também carioca uma delas é o atacante Bruno Mezenga revelado nas categorias de base do Flamengo e que foi campeão brasileiro em 2009 outro conhecido do cenário carioca é o Meia GG que jogou no Botafogo entre 2013 e 2016 outros jogadores conhecidos que estão na equipe são o goleiro Saulo o zagueiro Didi ex-juventude o volante William Correa ex-cuiabá e também o atacante equatoriano Carlos Orejuela que veio do Deportivo Cuenca defender a equipe na disputa do campeonato paulista mas também fica à disposição na Copa do Brasil antes desse jogo contra o Vasco a Ferroviária tem um compromisso pelo paulistão no sábado enfrenta a equipe do Ituano às 8h30 da noite no estádio Novelli Junior em Itu então Vascaíno se você quer saber um pouco mais sobre o elenco da Ferroviária e como joga é uma boa pedida acompanhar esse jogo tá bom? um grande abraço a todos meu nome é Rafael Zocco do portal RCIA Araraquara até mais é isso quarta-feira que vem Vasco da Gama e Ferroviária Jogo da Copa do Brasil agora a hora do abraço em nome das mostardas artesanais dádiva maravilhosas Vinícius ontem mandou aquela mensagem quero saber das notícias aí do negócio da SAF da 777 estou esperando aquele boletim muito obrigado Vinícius pelo carinho e principalmente por acreditar no serviço que a gente faz no trabalho que a gente faz que é muito sério muito legal e acima de tudo extremamente prazeroso de poder trazer informações essa imensa e apaixonada torcida Vinícius as mostardas cada dia melhor olha outro dia o Marcelo Waldman nosso membro falou no canal aqui dizendo que as mostardas são top e são maravilhosas mostarda e mel cacauana brasilis balsâmica hoje mesmo minha salada estava lá balsâmica eu estou comendo sempre essas mostardas que são deliciosas Instagram passando aqui telefone passando aqui você vai ter a melhor mostarda gourmet do Rio de Janeiro peça que o Vinícius entrega pra você olha eu quero nesse encerramento do News mandar um grande beijo a dona Celina que é a mãe do grande amigo Cal Gomes Vascaíno que hoje está no Espírito Santo ele é aqui de Ipanema zona sul do Rio de Janeiro que está com 88 anos está passando por uma recuperação de uma fratura sabe que com essa idade é sempre muito complicado ficou internada durante 30 dias está com uma ferida nas costas tentando se recuperar mas daqui como eu pedi ao Cal eu quero o nome da sua mãe que eu vou botar nas minhas orações porque sim eu sou católico sou temente a Deus e acredito muito na força da fé que a sua mãe possa se recuperar possa estar bem e eu vou encerrar o News de hoje com uma manifestação eu diria que é uma dádiva realmente do Papa Francisco que eu consegui coletar no descanso de tela do técnico do Vasco Zé Ricardo me chamou a atenção eu fui mandar uma mensagem para o Zé Ricardo ontem à noite agradecendo a participação dele na live pedir desculpas dos percalços com a internet e vi lá esse pensamento que eu vou botar na tela e acho que você deve refletir muito também em cima dele diz a palavra do Papa Francisco a tempestade nos mostra que não somos autossuficientes que sozinhos afundamos por isso devemos convidar Jesus a embarcar em nossas vidas com ele a bordo não naufragamos porque esta é a força de Deus transformar em bem tudo o que nos acontece inclusive as coisas negativas com Deus a vida jamais morre grande abraço para todos vocês amanhã de manhã tem um bom dia gigante com o Emerson Rocha à tarde tem um boletim a ver com a Jéssica Dias eu estarei à noite aqui no Avenir grande abraço fiquem com Deus tchau turma tchau 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 tchau